Mas eu recebi uma mensagem aqui, eu quero só, antes de Walter continuar, já que a gente está na trilha das provocações, comparando o erro de interpretação material do artigo do Walter, porque a pessoa pura e simplesmente ficou lá adstrita ao título e não às notas explicativas, põe na 99 lá e beleza, vamos, vamos. Eu recebi uma mensagem aqui, não vou revelar, porque se mandou aqui é porque não quer mandar no chat, mas a pessoa diz o seguinte, mas que muitos torcem pelo fim da profissão, não tenho dúvidas. E aí eu quero trazer essa polêmica. A impressão que eu tenho é que algumas profissões se acham assim um alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado e está sendo atacado por todos os lados. Mas eu não acho que é uma torcida deliberada pelo fim de algumas profissões. Não acho isso. Se a gente pegar a evolução, e a gente pegar a revolução industrial, e ver como as coisas eram projetadas naquela época, e aí a gente pega as montadoras, quanto que veio de automação. Então, quem desenvolve facilidades não acorda um belo dia pensando como vou ferrar uma profissão e acabar com ela? Não funciona desse jeito. Quem preserva esse tipo de situação são burocratas, pessoas que querem preservar a dificuldade para ser, olha, eu sou aqui a última Coca-Cola do deserto com a solução. Então, quando você começa a desburocratizar, esse é o meu sentido, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas quando você começa a desburocratizar, você está dando conhecimento para um público maior. E conhecimento é poder. E aí cabe ao importador, como o Jonas falou, você quer dar o seu despacho aduaneiro para um recém-formado, fazer uma classificação? Você pode, mas você deve? Aí você vai fazer uma reflexão. Você pode fazer a contratação do frete sem um agente de carga? Pode. Você deve? Reflita. Eu posso fazer minha defesa como advogada? Posso? Faria? Não. Eu sei fazer uma declaração de imposto de renda? Seus princípios? Sou contadora? Não. Contrato um contador. Eu acho que é essa a lógica. E olha que hoje a declaração de imposto de renda já vem pré-preenchida. Eu tenho que simplesmente validar. Eu não faço isso porque eu não sou especialista. Eu acho que não é a profissão será extinta. Meu sentir, ninguém acorda um belo dia e fala vamos ferrar essa profissão e agora vamos criar aqui um monte de facilidades eletrônicas e tecnológicas e vamos acabar com esse mercado. No segmento de câmbio, é um chororô muito parecido. Quando as fintechs começaram a surgir, as empresas começaram a criar soluções mais disruptivas para o mercado de câmbio, todo mundo achou que as corretoras iam quebrar. E elas continuam aí. Quem é bom continua aí. Então, perceba, eu não acho que esse caminho é um caminho ruim. Agora, você vai ficar lá pegado com seus papéis, chorando lá com seus papéis, chorando lá em posição fetal, aí é com você, né? Tá, mas Roberta, eu na minha experiência, no meu grupo de amigos e colegas, eu nunca vi alguém querendo acabar com o despachamento aduaneiro. Não, nem eu. Não sei se o Carlos e o Walter têm uma opinião de diferença. Eles já notaram isso. Eu não vejo isso. Tipo, eu não vejo com lúios. O que nós podemos fazer para tornar essa profissão descartável. Mas é uma coisa que o Carlos Araújo fala bastante, eu vou querer ouvir o Carlos nessa conversa, é uma coisa que o Carlos tem conversado já há muito tempo sobre a forma como você, que é despachante aduaneiro, você é advogado que gostava de procurar no papel, você é operador do câmbio, que gosta de caderninho, você é qualquer profissão. A forma como você tocava isso mudou. E aí eu acho assim, nós tínhamos há dois anos uma expectativa de que essa modernização, de que tudo isso, enfim, pudesse acontecer em cinco anos, oito anos, dez anos. Então as pessoas falavam, ah, daqui a um tempo isso vai acontecer. Só que a pandemia escancarou uma necessidade de um problema que já existia. Já era burocrático. Apresentar documento original já era uma merda. Não era legal isso. Já tinha que melhorar. Só que, sabe, está ruim, mas está bom, vamos levando. Aí veio a pandemia. Ninguém mais está no escritório. Cada um está em casa. O negócio não pode parar. E aí agora a profissão vai acabar? Não, gente, desculpa. Eu também acho que fizeram a classificação, como a Natália falou. Carlos, você. Então, eu vejo... Eu passei pelo Cisco Max Exportação e Importação, Cisco Max Web e o Portal Único. E a gente está vendo isso tudo mudar. O comércio exterior, para mim, é uma definição, tanto na importação como na exportação, uma definição de dois pilares apenas. Gestão de tempo e processo. Gestão de tempo e processo. E aí está o despachante muito preocupado se o processo dele vai ter SDA ou não. Vai ter o recolhimento de SDA ou não. Ou que tem fulano oferecendo a preços muito baixos. Você está brigando por preço ou você está brigando por valor? É a primeira definição que você tem que ter. Segundo ponto. Qual o nível de serviço que você pode oferecer dentro dessas duas gestões? De tempo e processo. E aí vai envolver conhecimento técnico sobre o produto, vai envolver conhecimento sobre logística, sobre mudanças. A gente está aqui na quinta-feira ao vivo. Amanhã, primeiro de abril, mudança total na NCM. E uma quantidade de coisas enormes mudaram. Posições mudaram. O que significa dizer que os embarques que estão no meio do caminho, que era uma posição, os quatro dígitos, vão chegar aqui e não está valendo. Ou seja, correção no conhecimento de embarque. E aí você já sabe, porque isso já está publicado há muito tempo, já pediu correção? Já fez a gestão do processo no tempo adequado? O cliente é seu, isso não é definição dele. E seu importador tem que saber comprar, porque é ele que está muito bem, e entender muito bem o canal de distribuição. O meio do caminho é um técnico. E a importação não é uma ciência, apesar de que tem muita complexidade, ela é uma gestão de compra e cumprimento de regras, que a gente fala disso muitas e muitas vezes, que é complice. Isso é seu papel. Ou é o papel do analista, é o papel de quem quer que seja, mas tem que ter alguém especializado. Por que, se isso precisa de um ajuste, por que eu não puxo para cá para fazer? Não está cuidando disso, alguém vai cuidar, e esse alguém vai gerar valor. Essas questões todas não podem ser acreditadas à facilidade, porque está todo mundo falando que vai acabar de um lado, porque está ficando fácil do outro. Ora, bolas! A gente volta à Revolução Industrial no século XVII e os artesãos pensavam a mesma coisa, da indústria, da máquina, de uma série de coisas. E a gente consegue conviver isso muito bem. Então, pergunta, a primeira pergunta, qual o sistema de gestão que você utiliza? Segundo, qual o nível de controle de processo e tempo que você conhece? O que você faz? Você já se preocupou com o que vai mudar amanhã? Primeiro de abril, tem mais um detalhe, acabei de ver uma postagem do Milton. Amanhã entra o adicional de PIS e COFINS de 1% a mais, que estava, que tinha caído e volta amanhã. E os custos que eram, qual o impacto que tem disso? Rapaz, a gente vai falar aqui duas semanas ininterruptas sobre coisas que você poderiam falar. E a gente nem chegou ainda no OEA, porque tem uma lista aqui de 83 empresas que foram excluídas, certamente porque deixaram de seguir uma regra de processo, porque a OEA, para se manter ao longo do tempo, é seguir o processo. e eu até mandei esse Excel no grupo que a gente tem aí, do Jonas e da Roberta. Cara, empresas gigantes, um aeroporto gigante que está excluído. Quem é que toma conta disso? O Walter tem um nome, até professor e coordenador de um curso. Para isso, o cara que vai fazer o controle do compliance. Você também pensa assim, Walter? Olha, eu penso assim, eu queria pegar aí um gancho, passeando aí pelos comentários super pertinentes. Primeiro, o que o Jonas colocou, que é muito, é fundamental. Não existe, há muitos anos, a obrigatoriedade do despachante eduaneiro. Vamos dizer, há algumas décadas. Eu sou despachante eduaneiro, estava vendo ontem, há 29 anos. Já daquela época, já não existia a obrigatoriedade do despachante eduaneiro. 92. O decreto que extinguiu a obrigatoriedade é de 92. 92, ou 646, se não me engano. Isso. E o que acontece? Hoje, 29 anos depois, 97% das operações de comércio exterior são feitas por meio de despachantes eduaneiros. Como? As empresas todas, todos os importadores e exportadores não sabem, acreditam ainda que é obrigatório? Não, é pelo que o Jonas falou. Eu vou pegar e vou contratar um especialista. E aí também a Roberta se colocou assim, quer dizer, ela é advogada, mas se tiver alguma causa, como colegas meus também que são advogados já vivem nessa situação, vão contratar. E mais, gente, nós temos cada vez mais na prestação de serviço a superespecialização, que vai mais a fundo. Ninguém vai mais hoje num médico. É difícil você dizer que a pessoa vai no médico. Ela vai num dermatologista, vai num cardiologista, vai num... E quando vai, inclusive, vamos supor, num cardiologista, eventualmente tem um que é o clínico, o outro que é o cirurgião, o outro que é especialista em válvula, mas só a válvula direita, a válvula esquerda já é melhor falar com fulano. É, o clínico, o clínico geral sumiu em todas as profissões. Sim. O clínico geral, o cara, deixa eu ir lá e deixa eu ver, o cara manja... Como já diria meu avô que estudou até a quarta série, não existe especialista em generalidades. Você tem que... E olha, meu avô estudou até a quarta série e já morreu faz muito tempo. Especialista em direito. Não tem. Ou eu falo, as pessoas... Olha, vou mais longe. Especialista em direito tributário. Tributário do quê, meu bem? Tributário ICMS, ISS, IPI, restrição... São tribunos maneiros? Não são? Porque também não dá, é um manicômio de normas. Então, você não tem como você ser especialista em generalidades. Você vive um manicômio de normas e aí você precisa contratar pessoas para cuidar dessas fatias. Porque, afinal de contas, ninguém vai dar a cabeça para ser operada por um ortopedista. Você vai dar para um neurocirurgião. Então, é essa a linha. Roberta, eu estive em um ortopedista por causa do joelho. Certo? E eu tinha lá um outro problema no ombro. Mas tinha uma dificuldade porque, quando eu achava um do convênio que olhava o ombro, ele não olhava o joelho. O que olhava o joelho, ele não olhava o ombro. Aí eu descobri um que olhava o joelho e ainda perguntei, mas os dois, tanto o direito quanto o esquerdo? A moça falou sim. Eu falei, então, o gênio. Porque, olha, brincadeira. Mas é isso no comércio exterior. Eu achei esse o ponto. E você falou muito bem, não tem um profissional melhor para dar esse suporte de altíssimo nível de especialização do que o despachante aduaneiro que não vende a dificuldade, mas que vende a especialização.